Vem comigo aqui. A ecoterapia é uma atividade em que cavalos são utilizados para ajudar pacientes especiais a superar os próprios limites. O tratamento é capaz de, digamos, enganar o cérebro durante a execução. É a prática que auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, jovens e adultos. Tem uma reportagem sensacional aqui. Pode balançar. Em passos lentos, o Pequetito e o Guarani cumprem a missão de todos os dias passear com os atendidos da Ecovila. Um projeto que recebe diversos casos de reabilitação da saúde por meio do contato direto com o animal. A ecoterapia utiliza o cavalo como ferramenta terapêutica no processo de reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência. O cavalo vai reproduzir um movimento tridimensional no quadril do cavaleiro que vai fazer estímulos aferentes cerebrais e vai estimular regiões cerebrais que vão fazer com que o corpo desse cavaleiro responda com contrações musculares mais adequadas ou com outras percepções que vão fazer parte do processo terapêutico dessas crianças. A terapia de pessoas atendidas pelo CADEF, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, viabiliza a recuperação física e intelectual de pessoas como a pequena Sofia, diagnosticada com paralisia cerebral. Desde que começou o tratamento, a deficiência na postura diminuiu, segundo a mãe dela. Antes, no começo, quando eu comecei a trazer ela, ela ficava com medo. Aí depois eu vi o desenvolvimento dela bastante, que ela melhorou. A postura, no começo ela ficava com medo de segurar no cavalo, na menina, ela ficava muito caidinha para o lado. Ela não tinha firmeza ainda e hoje ela já tem a firmeza. A postura, movimentação no braço direito, que ela mexia pouco, ela já mexe mais. Trabalhar com atendimento na ecoterapia tem benefícios. A atividade foi reconhecida pela lei federal e passou a ser um serviço prestado pelo SUS. Mas trabalho para a Marina, que ama o que faz. É surpreendente, porque a gente cria um vínculo com cada paciente. São crianças, então a pureza da criança é surreal. Então, poder acompanhar esse processo de evolução delas e ter esse vínculo com elas é impagável. É surpreendente. Neste 9 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Ecoterapia. A data abrange muito mais que a recuperação de coordenação motora e de habilidades psicossociais dos pacientes. Promove também a socialização de crianças, jovens e adultos. A interação do paciente, do animal e do terapeuta é muito diferente. Você sai de dentro de uma sala que você tem equipamentos que são inanimados, vamos dizer assim. E o seu equipamento terapêutico é um animal que ele tem vontade própria, que ele tem uma temperatura específica, que ele tem uma textura específica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa aproximação desses três, porque um tem que confiar no outro para que a gente tenha um resultado efetivo dentro do processo terapêutico.